Oi, meu nome é Gustavo e eu vim morar sozinho com 17 anos de idade, vem comigo. Bom, primeiramente, quero avisar a todos que isso aqui é minha primeira vez gravando um vídeo pro YouTube em que eu mostro o rosto, segunda vai. E eu não tenho muita experiência com isso, tenho um pouco de vergonha ainda, então peço que vocês tenham paciência com isso. Então, galera, primeiramente, botei que eu moro sozinho no sentido de, pra ficar mais fácil do pessoal achar, porque eu aposto que você tá nessa mesma situação ou você tá querendo ir morar sozinho, eu aposto isso. Bom, eu moro hoje em dia com a minha esposa, eu tenho 17 anos e tecnicamente sou casado, não me arrependo, detalhe. Galera, não saí da casa dos meus pais porque eu não gostava, ou porque foi briga, ou porque fui expulso, saí por vontade própria. Então, muita gente, eu aposto que quer morar sozinho por causa dessas coisas. E, gente, eu não recomendo vocês fazerem isso, porque, cara, morar sozinho não é fácil. Eu ainda tenho uma bênção, que é minha esposa, pra poder a gente compartilhar as coisas e dividir a parte financeira, dividir tudo. Então, galera, eu ainda tenho em quem me apoiar caso dê tudo errado. Não dizendo que você vai morar sozinho e vai dar tudo errado, galera. É que não é fácil, não é fácil. Então, cara, se você realmente tem necessidade, ou você tá fazendo por vontade própria, show. Mas se você tá fazendo por causa da família, ou porque tá começando a ficar difícil as coisas, eu recomendo. Espera um pouquinho, junta um dinheiro, se programa. Porque, cara, quando a conta chegar, os que falam que são seus amigos, familiares que, no caso, se você sair brigado, não vão te ajudar. Então, vai, se você se tornar uma pessoa independente. Se você puder fazer isso independente dos outros. Como eu disse, eu tenho uma pessoa pra poder me apoiar, uma pessoa pra edificar minha relação, edificar minha vida. Então, nem todo mundo vai ter esse apoio. Eu comecei, vamos dizer, privilegiado. Graças a Deus, eu tenho uma pessoa pra me ajudar. Mas, se você não tem, é só você por você, amigo. Só você por você. A minha esposa, ela começou sozinha. Ela começou morando sozinha. Ela falou muitas coisas, assim, que eu não imaginava. Eu, por morar com meus pais, eu não imaginava que as coisas seriam tão difíceis como ela me disse. Então, vai com calma. Não faz as coisas apressadas. Porque você pode se prejudicar, entendeu? E, gente, eu saí com vontade própria, deixando bem claro. Com vontade própria. Porque eu queria, porque eu quero e vou continuar dividindo uma vida pra minha esposa. Eu sei que eu sou novo. Qualquer um que vai perguntar aqui, vai falar, Nossa, você é louco de fazer isso pros 17 anos. Cara, até minha família ficou assustada. Só que depois, minha família toda apoiou e entendeu que isso era uma atitude minha. Galera, eu vou parar, pausar aqui e vou mostrar pra vocês essa vista. Bom, galera, olha aí. O tempo não tá muito bonito, mas a vista não deixa de ser bonita. De ser linda. Olha aí. Bom, gente. Eu moro em Angra dos Ex. Uma cidade turística. Posso dizer, afirmar com todas as exclamações que é uma das cidades mais populares e que vem mais turistas do Brasil, tá? É, pelo menos do Rio. Vou falar do Rio, pelo menos. Olha, eu vim de bem longe, galera. É, eu não gosto de gravar muito da onde eu tô saindo pra evitar problema, né, galera? Pra evitar problema, olha aí. E essa é a Angra dos Ex. Claro que o tempo não tá bonito. Eu tô gravando na chuva mesmo. E aí, galera? Gostaram da paisagem? Muito bonita, né? Bom, gente, eu tenho o prazer de morar nesse local. Eu, assim, por muito tempo, quem acompanhou o meu canal desde o começo, eu gravo vídeo desde os 14 anos de idade. Só que eu gravava sem mostrar o rosto. Eu gravava vídeo, conteúdo de passarinho. É, periquilso australiano, pra quem não conhece. Tá aí no canal, não vou apagar. Se você quiser olhar um pouco da história, pode olhar. Bom, desde os 14 anos eu gravo vídeo. E por dois anos da minha vida, eu morei num sítio. Ainda com meus pais. É, e galera, ali, a minha mente, ela mudou de tudo. Eu tinha a mente muito fechada, eu me vitimizei por muito tempo. E lá, eu entendi que você tem que correr atrás, cara. Corre atrás. Eu tô aqui quebrando uma barreira, que é gravar vídeo em público. Tá passando carro toda hora, vai passar gente, e eu vou continuar gravando. É, isso pra mim, é uma barreira que vocês não tem noção. Tá? Então, eu peço que vocês tenham paciência comigo, porque eu ainda tô aprendendo a gravar vídeo. Eu ainda tenho muitas dificuldades. Entendeu? Eu, esse canal, é, eu vou fazer junto com a minha esposa. A gente vai gravar vídeo junto. Nem sempre ela vai aparecer, ou nem sempre vai ter conteúdo junto com ela. Mas eu vou estar sempre postando conteúdo pra vocês. Então, é, a gente precisa de paciência. Porque esforço e vontade de vencer eu tenho. Isso aí vocês podem ter certeza. E como eu fiz esse canal crescer. Eu tenho atualmente 25 mil inscritos. E ele já gera dinheiro, graças a Deus. A gente vai pra cima. E é isso, galera. É isso. Tá? Esse vídeo não é um vídeo daqueles profissionais que você vai ver totalmente produzido. Isso aqui é um vídeo caseiro. Pra quê? Pra vocês entenderem que a vida real, às vezes, é um pouquinho mais complicada do que desses vídeos que vocês vêm na internet. É, as coisas não são fáceis. É, eu. Eu, Gustavo, eu recebo meio salário. Eu sou estagiário da prefeitura. É, galera, o que que isso interfere? Você vai falar, cara, com meio salário você mora sozinho? Também. Vou explicar. É, eu recebo meio salário. Minha esposa, ela recebe um salário mínimo. É, então a gente junta o nosso dinheiro. Cara, quando você se casar, quando você se ajuntar, se você for morar junto, casar, se ajuntar, na independente, o dinheiro não é mais só seu. Você tem que ter essa humildade e pra você prosperar, cara. Porque eu tô quebrando muito o tabu. Eu tava acostumado a fazer as coisas sozinho e lidar com o meu dinheiro sozinho. Hoje em dia, tem eu, tem ela, tem contas. Tudo que a gente gasta, a gente tem que repor. Não é igual na casa dos pais que você vai, por exemplo, comer 5kg de arroz e quando você vê na dispensa, já tem de novo. Porque tem uma pessoa repondo. Agora, morando sozinho, é você que vai repor. Então, tem que ter um planejamento financeiro muito bom, muito forte. Tá? Então, eu tive que quebrar esse tabu. Eu acostumei a lidar com o meu dinheiro com pouco. E galera, se você quer fazer, se você tem outra pessoa com você, no caso, se você tiver, for cônjuge, né? Você consegue, cara. Se os dois quiserem fazer, faz. Então, esse vídeo é mais um vídeo de apresentação. Acho que vocês se ligaram, né? Vocês estão gostando da paisagem? Não gosto muito de gravar com essa câmera porque ela não tem a qualidade muito boa. Tá? Mas, é o que tem. Se Deus quiser, galera, isso aqui vai virar. Isso aqui vai ter bastante visualização, vai motivar a gente a gravar mais. É... Tô saindo na chuva. Sabe por quê? Porque eu fiquei 70 dias sem postar nada no canal. Porque eu tava numa fase, tipo assim... Cara, eu não tenho ideia pra nada. Tive que parar com essas passarinhas porque não tava dando pra fazer. A minha mente, ela tá ficando pesada. Por quê? De tanto me cobrar, de tanto querer fazer, eu não tava conseguindo fazer. Aí o que acontece? Você fica frustrado. Então, você tem que ter seus objetivos, mas também não se cobrar tanto. Igual, o canal no YouTube é uma coisa que ela demora pra vingar. Demora muito. E o meu canal, graças a Deus, já é um canal monetizado. Então, esse processo todo eu já passei. Tem vídeos aí no canal de todo o processo, de tudo que aconteceu. Então, eu já passei pela pior parte. Graças a Deus, passei. Como eu disse pra vocês, 14 anos eu comecei a gravar vídeo pro YouTube. Foi difícil. Porque a minha família não aceitou tanto no começo, por ser um... Porque há dois anos atrás, três, três anos atrás, era... A internet ainda era um pouquinho de complicado. O pessoal ainda tava se acostumando com tudo. Tá? Então, foi complicado pra mim. Bom, galera. Pra eu não sair muito do assunto, eu espero que vocês gostem disso. Porque eu tô me esforçando pra poder voltar a trazer conteúdo pra vocês. Não é fácil. Porque, pra mim, eu tô quebrando uma barreira. Isso aqui, galera. Eu sinto muita vergonha ainda de gravar. Mas eu falei pra mim que vou voltar a gravar vídeo. E é isso, tá? Então, se preparem. Se Deus quiser, vai ter uma boa sequência de vídeo pra vocês. Sei que esse vídeo não ficou profissional. Ficou um vídeo mais de... Pra começar. Sabe aquele vídeo começar? Então, é isso. Mas, galera. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Não é fácil você ir morar sozinho. Vão com cuidado. Vão com calma. Eu ainda me antecipei bastante. Porque era a minha meta, era morar sozinho, cara. E acabou que eu não morei sozinho, né? Deus abençoe e... Bom, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu vou tentar editar de uma forma que fique legal pra vocês assistirem. Porque... Tô voltando a me acostumar com isso. Tá? E se você quiser, tiver curiosidade de olhar como é que é o canal antigo. O canal antigo, no caso, é esse. Passa os vídeos pra baixo. Que você vai achar muitos conteúdos. Eu postava vídeo sobre o vídeo aqui no australiano. Mas... Acabou o vídeo no australiano. Agora vamos pra vida real. Fechou? O vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Valeu. Falou. Fui.